Fala pessoal, beleza? Seja um e não mais um vídeo Pessoal, vim avisar vocês que tem mais 6 pacotes de IC gratuito Isso mesmo galera, 6 pacotes Link deles tá na descrição Já deixa aquele like aí galera, pra fortalecer Bora tentar alcançar 300 likes aí E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Pra você sempre tá ganhando item gratuito, né? Então galera, o pacote número 1 é esse daqui É uma caixa de correio, né pessoal? Vai ficar gratuito por 2 horas, mas esse item já lançou já faz mais de 1 hora, tá bom pessoal? Então aproveita aí O número 2 galera é esse item aqui, como vocês podem ver É um item assim simples, né galera? Mas que tem uma face interessante, né? Se você quiser, link tá na descrição O número 3 galera, é esse daqui Esse daqui é top, né pessoal? Como vocês podem ver, tem esses olhos aqui interessantes Link tá na descrição também O número 4 galera, é um corpinho completo Esse aqui eu creio que muita gente vai querer Porque é aquele corpinho que você pode fazer Você ficar, né galera, tipo Igual criança, né galera? De uma altura de uma criança Bem pequenininho, né? Então aproveita aí Que vai ficar gratuito por um período de tempo O número 3 também é desse tipo Também, né galera? É um corpinho completo Mas é aquele que você pode ficar pequenininho Pelo que eu tô vendo aqui O número 6 galera, é parecido com esse aí, tá bom? Como vocês podem ver Eles são bem parecidos, mas são link diferentes, ó Como vocês podem ver Tem a diferença aqui, ó E o link aqui galera, termina com 27 E esse 29 Galera, esses são os itens Se lançar mais alguma coisa eu aviso vocês Ficando por aqui, nós estamos vendo no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau